Fala galera do Tudo Beleza, aqui é o Breno e hoje eu vou ensinar vocês como instalar jogos no cartão de memória do seu Android Bom, o seu celular precisa estar roteado e depois você tem que instalar esse programa aqui, o Foldermonte Depois que você tiver feito isso, você vai baixar aí a pasta data e o APK do jogo que você quer instalar E vai colocar a pasta data em MicroSD Android OBB Você vai colocar a pasta data do jogo aqui dentro E o APK do jogo que você pode colocar dentro do cartão de memória Depois você vai voltar aqui, Android OBB do cartão de memória E vai copiar o nome da sua pasta Vai copiar Vai lá no memória interna Android OBB Vai criar uma pasta e vai colar o nome aqui Vai fazer uma cópia da pasta, só que essa pasta aqui não tem nenhum arquivo dentro O programa Foldermonte, ele vai simular como se estivesse instalado na memória interna Só que vai estar instalado no cartão SD Depois que você tiver feito isso Selecionar no cartão de memória interna Selecionar a pasta do jogo Selecionar a pasta do jogo E dar um OK Vai abrir o APK de instalação Abre o APK de instalação Pronto Já instalou o jogo Cartão de memória Galera Galera Espero que vocês tenham gostado Dê um like aí Compartilhe Até mais Tchau 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 Tchau